Salve galera, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Galera, hoje segunda-feira mais um giro pelos NPCs da semana. Vamos ver o que os NPCs trouxeram de bom essa semana pra gente. Mas antes de continuar com o vídeo, aquele velho recado. Se inscreva no canal se você não for inscrito. Dúvidas, dicas e sugestões deixem nos comentários. Eu sempre estou lendo os comentários de vocês. E assista esse vídeo até o final, pessoal. Fazendo isso, vocês vão me ajudar demais aqui no YouTube. Então eu conto com a ajuda de vocês. Então, vamos nessa. Nossa primeira parada é aqui no Vigília de Ferro. No Vigília de Ferro temos dois, Mod Riven, Crédito e Cuva. Pessoal, Crédito eu nunca recomendo a pegar, pois Crédito é fácil de farmar. Agora os Mod Riven e a Cuva você sempre deve estar pegando. Lembrando que pra você liberar o Vigília de Ferro, você tem que concluir as Jornadas Correntes de Hero. E a sua localização é aqui na Terra. Nossa próxima parada é aqui no Teixim. No Teixim temos Decodificador Riven, temos Forma Interessante. Temos três Formas aqui no Teixim. E temos Pacote de Relíquia e Cuva. O restante é padrão do Teixim. O restante a gente sempre tem aqui no Teixim. Pra você liberar o Teixim, você tem que liberar o Modo Percurso de Aço. Como que você vai fazer isso? Você vai concluir todas as missões do seu Sistema Estelar. Incluindo as missões da Jornada Sussurros nas Paredes. E Zariman, que essas Jornadas acrescentam novas missões no seu sistema. Então é isso que temos no Teixim essa semana. Nossa próxima parada é aqui na Acretis. Na Acretis temos uma forma. Temos Catalisador Orokin. Temos Mod Riven de Arma de Companheiro. Temos Mais Cuva. E temos Mod Riven de Escopeta. E somente. Isso que temos na Acretis essa semana. Lembrando que pra você liberar a Acretis, basta você concluir a Jornada. O Paradoxo de Duvrin. Que é bem no início. Então você já consegue ter acesso a esse NPC. Já no início. Então isso que temos aqui na Acretis essa semana. Essa semana no Pássaro 3 aqui no Sancton. O Fragmento é o Fragmento Ambar. Toda semana tem um Fragmento que você pode trocar por Reputação. Custa 30 mil de Reputação com o Sindicato do Sancton. Então toda semana temos um Cristalzinho aqui maroto. O Cristal dessa semana do Pássaro 3 é o Cristal Ambar. Pra você liberar esse Pássaro 3, basta você concluir a Jornada Sussurros nas Paredes. Vamos ver qual o Arconte da semana. O Arconte da semana é o Amar. O Cristal é o Carmesim. Orphrame Bonificada Rino. Missões de Resgate, Interceptação e Confronto Direto. GG de se fazer. Vamos estar dando uma olhada aqui na Nightwave. Pra quem ainda não concluiu. Essa semana na Nightwave temos conclui uma missão com apenas uma arma primária equipada. Bem tranquila de se fazer. Utilize uma carga de suporte aéreo em uma missão. Pessoal, essa carga de suporte aéreo é a carga que você tem da sua nave. Basta você equipar nos seus consumíveis. Construir na forja e equipar nos consumíveis. Bem tranquilo de se fazer. Alimente uma Mandíbula lá em Duvrin. Você quer só ir lá em Duvrin, tá pessoal? E alimentar aquele bichinho que fica lá. Bem tranquilo também, tá? Elimine 5 inimigos Dex em Duvrin. Basta você entrar em Duvrin e você eliminar os inimigos Dex. 50, tá? Isso aqui já é uma semanal. Beleza? Mate 100 inimigos com um Necramec. Bem tranquilo de se fazer, tá pessoal? É só você entrar em uma missão de mundo aberto que você consegue utilizar o Necramec e matar 100 inimigos de GG. Em Deimos é bem tranquilo porque os inimigos se agromelam. É bem mais fácil de se matar. Derrote 5 Anjos do Void em Zariman. Esse aqui já é Elite, tá pessoal? O Anjos do Void é um pouquinho chato de derrotar se você não tem uma Amp legal, tá? Mas eu vou fazer um vídeo sobre como você derrotar ele de uma maneira fácil. Ofremos que eu recomendo pra você matar ele rápido e fácil. É um Zephyr, tá? Porque a Zephyr tem a habilidade de causar um dano Red Critic, né? Com seus Ciclones. Então a Zephyr e a Onos, combinada. Então é bem fácil matar ele com a Zephyr e a Onos, tá? Já fica de dica pra vocês. Conclua 5 missões diferentes no percurso de aço. Aqui é só pra quem tem um percurso de aço diferente. Basta concluir 5 missões que é GG também. Essas daqui são as semanais padrões que sempre tem, tá? 30, 15 missões e 500 inimigos. Nunca deixe de estar olhando o mercado de crédito da Nightwave, tá, pessoal? Pois aqui tem bastante mod de ampliação tanto de armas quanto de offrames. Cosméticos com seus offrames. Catalizador e reator. Extrato de Nintain. Tem sempre alguns armamentos, igual que a Glaive, tá? Bem legal. E tem bastante aura, tá, pessoal? São várias auras aí GG pra você estar colocando nos seus offrames. E incluindo o offrame Valban, tá? Pra quem não sabe, o offrame Valban, ele é farmado aqui na loja da Nightwave. Então sempre entra, dá uma olhada. Temos cuva essa semana também. Nunca deixe de estar olhando, tá? Porque às vezes tem algum mod, alguma coisa que você não tem. Esses dois mods aqui eu não tenho. Mas são de armas que eu não utilizo. Mas é sempre bom você entrar e dar uma olhada, tá, pessoal? Porque tem bastante item interessante aqui na loja da Nightwave. E quando você já finaliza a Nightwave, igual no meu caso eu já finalizei. A partir daí, então, você só vai ganhar crédito. O que é muito bom pra você acumular bastante catalisador e reator. E extrato de Nintain. Já fica de dica pra vocês. Ah, finalizei a Nightwave e não vou mais concluir, pessoal. Conclui. Que com isso você vai ganhar crédito. Toda recompensa agora vai ser só crédito. E com esse crédito você consegue fazer estoque de catalisador, reator e extrato de Nintain. O que é muito bom pra sua compra, tá? Nunca deixe de estar olhando o seu fortalecimento do Realme. É muito importante, tá? Você sempre tá vindo olhar. Lembrando que cada player tem um fortalecimento diferente. No meu caso, pra mim apareceu Larvus, Limbo e Inaros. O Larvus com 200% de chance crítica. O Limbo com 250% de dano para a arma secundária. Inaros com 200% de força de habilidade e eficiência. Interessante o Inaros pra fazer o Arconte essa semana. Nunca deixe de estar olhando, tá, pessoal? O seu fortalecimento. Lembrando que no décimo fortalecimento você tem a chance de um dos atributos ficar fixo pra qualquer Arframe que você esteja utilizando. Isso é muito bom fortalecer o Arframe durante a semana inteira. É, GG demais. Nunca deixe de estar olhando, tá? Lembrando que pra você ter o fortalecimento, basta você ir lá no Filho, em Demos e comprar o segmento por reputação. Beleza? Agora vamos estar dando uma olhada aqui em Duvening, no circuito da semana. De Arframe essa semana, temos Lock, Mag e Rino. Pessoal, aqui é 6 e meia dúzia. Tanto faz, tá, pessoal? O Rino é o Arframe inicial. Basicamente, quem segue a cronologia normal, é o primeiro boss que a gente enfrenta, é o Jacal. E a gente já farma um Rino. Mag é farmada no boss mais fácil que tem. E o Lock também. O Sargento, nem boss especial é. A Mag é farmada. E o Lock também é fácil a sua aquisição. Pessoal, então nesse caso, como são muito fáceis a aquisição deles, vá pelo que você não tem no Real Minf, tá? Se você não tem um Lock no Real Minf, pegue pra colocar. Se você não tem um Rino, pegue pra colocar. No meu caso, eu já tenho todos. Acho que eu só não tenho um Lock no Real Minf. Então, eu vou estar pegando o Lock pra mim estar colocando ele no Real Minf. Apesar que a habilidade dele do Real Minf não é útil. Tenho que ser sincero pra vocês, mas vou colocar lá só pra ficar completo, tá? Então, essa semana de verdade, tanto faz, tá pessoal? São três off-lames de fácil aquisição. Então, fica a seu critério aí essa semana, beleza? Então, vamos estar dando uma olhada aqui na parte do aço. Vamos ver qual são as armas. Temos Lock, CBR, Pavor, Desespero e Ódio. Pessoal, minha recomendação pra vocês essa semana vai ser as duas mili, tá? Tanto a CBR quanto a Ódio, tá? São excelentes armas na versão encarnada. E a Ódio tem a skin lá da Jade, né? E fica mais top ainda. Então, é isso, pessoal. Minha recomendação de armas encarnam a CBR e a Ódio. Essa semana, duas armas mili aí pra vocês. Pessoal, então é isso. É isso que temos essa semana. Nada de especial. Nada de extraordinário. Nada que devemos focar a atenção. De eventos. Os eventos ainda temos. O evento os dias de cão. Falta 22 dias. E fraturas térmicas que termina em 4 horas. Lembrando que tem vídeo no canal de como fazer esse evento, tá? Esse aqui não precisa de eu ensinar que é autoexplicativo e é bem fácil, tá? Ainda tem 22 dias. Então, é isso, pessoal. É isso que temos essa semana. Nada de extraordinário. Nada que devemos focar a nossa atenção. Não deixe de estar pegando os catalisadores, reatores e formas, tá? E os mods Riven. É sempre interessante você pegar. E se possível, as curvas também. Toda semana. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado. Valeu e... Falou!